Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui, ó, Cláudio, deixa eu me apresentar pra vocês Sou chefe pizzaiolo aqui em Lisboa, trabalho com o Napolitano Contemporâneo Tô criando esse canal aqui, espero que vocês gostem Eu quero passar um pouco da minha vivência, um pouco do meu conhecimento pra vocês Então, é isso, temos aí um evento pra fazer amanhã de 80 pizzas Lá em Ericeira, dá 40 minutinhos aqui de Lisboa Então, esse vídeo aqui vocês vão acompanhar tudo Eu tenho tudo programado na minha cabeça, espero que aconteça dessa forma, sem problemas Mas é isso, então vou pro trabalho agora Acompanha aí, tipo, vou fazer massa, vai ter massa, vai ter produção do evento Vai ter bastidores, vai ter tudo, então acho que vai ficar um vídeo maneiro aí pra vocês Espero que vocês gostem E é isso então, galera, vamos lá Aí, galera, ó, coincidência, acabei de chegar na pizzaria, tem um fã aqui, Leonardo, ó, veio a prestigiar a pizza, a esposa Aí, ó, o que que achou da pizza, cara? Valeu a pena? Top demais, valeu a pena, é a melhor de Lisboa É isso aí, obrigado aí, galera, falou Essa é a gente, né, galera, pô, esqueça tudo Ela massa pra caralho Ele é ótimo, gente, ele é ótimo Eu falo que é pizza de jantar, você não come Esqueça E aí, o que é? O que é, o Brasil? Eu sou de Pau, Kichá, que pão no caia, hein? Sim, 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 o que é, o Brasil? Kichá? Eu sou David, eu sou de Kichim Não, não Então, galerinha, chegando aqui, ó Na cozinha pra vocês, aqui que acontece tudo Aqui que a mágica da massa acontece Que vocês tanto me perguntam E é isso, vou estar aqui chegando agora Vou botar a câmera e vou filmar pra vocês a receita E o que a gente vai estar fazendo É isso, fui! Então, galera, chegamos na parte que vocês mais me pedem A receita da massa Pra amanhã eu vou estar escolhendo fazer uma receita mais simples Vou estar usando 30% de farinha zero 70% de farinha zero zero Aqui temos a Caputo Blue Um W médio Então, é um blend legal Vai ser uma fermentação direta Sem estresse 68% de hidratação E é isso, 24 horas de bulking Bolinha de 280 gramas Tamanho único Menu simples, duas opções Vou estar sozinho O Thomas vai me ajudar Mas é só um forno também Então é isso, vamos, vamos! Aí galerinha, só botei o plásticozinho aqui e fecho Eu vou dar um descansinho dela aqui de duas, três horas Aí vem botar outra água Foi! Aí galerinha, a massa aí tem duas horas, ó, descansando, ó Olha a velocidade que ela tá Isso aqui, ó, que a gente quer Agora vamos fazer a segunda hidratação Vamos botar sal Tem uma dica aí, vou falar pra vocês agora E é isso Aí galerinha, como vocês podem ver, eu joguei um pouco de água Aí a gente espera ela absorver E tem essa água toda aqui pra gente mandar aqui pra dentro ainda E já tá voltando a ter glúten Então a gente já pode jogar mais um pouquinho de água A gente vai jogando assim bem devagarzinho, sem pressa Ó Joga um pouquinho Para, deixa a massa absorver O principal ingrediente aqui é tempo Então Vamos ter cá, onde vai dar ser Pessoal, terminando a massa aqui Terminando de botar água Tá quase acabando Eu, a dica que eu vou dar pra vocês é Em relação ao sal Muitas pessoas me perguntam Como é que faz pra massa dourar, tipo Três, quatro, sete horas fora da geladeira Porque Muitos eventos você não tem a opção de ter um freezer pra controlar Essa fermentação, as massas explodem Então O macete que eu vou dar pra vocês Deixa eu botar uma água aqui Eita, bonito O macete que eu vou dar pra vocês Vocês batam, por exemplo Aqui eu tenho 14 quilos de massa 14 quilos de massa Então eu vou fazer 9 quilos Com 2,5% de sal Vou tirar esses 9 quilos E os 5 quilos que ficarem na batedeira Eu vou jogar mais sal Então vai finalizar em Em volta de 3,5% de sal A massa com mais sal vai segurar a fermentação E vai durar a noite toda Então você vai ter dois bolhamentos Você vai ter massa durante a noite toda Não vai estragar a massa E é isso A massa de bater aqui Terminou de bater Já podem ver que já tem um glúten O que eu vou fazer Eu vou tirar 9 quilos aqui Vou botar na bancada Pra descansar Eu vou bolear amanhã Os outros 5 quilos que ficarem aqui Eu vou jogar mais 1% de sal E vou botar pra bolear também E é isso Então galerinha Aqui ó Terminei de bater Essa é a massa com mais sal A outra já tá na bancada Aqui ó Pra vocês terem uma noção 68 para 69 De hidratação Essa aqui tem mais sal Então essa aqui vai ser O que eu vou usar pra final da noite Vai aguentar aí sem problema E é isso Então galerinha Terminei as duas massas Tá aí ó A com menos sal A com mais sal E é isso O que eu vou fazer agora Elas vão descansar 15 minutos Aqui na bancada Eu vou dar uma dobra Aí depois disso Elas vão descansar mais 30 minutos E eu vou botar na geladeira Entre 7 e 10 graus Até amanhã Entenderam? Aí chegando aqui amanhã Eu vou tirar lá meia hora antes Vou bolear a massa com menos sal E a massa com mais sal Eu vou bolear quando chegar lá no hipólito Esse é o meu pensamento Vamos ver se a teoria vai dar certo na prática Com certeza Não tem erro Então é isso Vejo vocês em breve Vou descer porque ainda tem que trabalhar né É isso O que você tem a dizer? We just finish cleaning the kitchen Yeah yeah Let's go to the home É isso aí então galera Terminamos agora de limpar a cozinha aí Vocês podem ver ó Tudo zero Pronto pro pessoal da manhã Então é isso A gente vai desenhar aqui um pouco Depois a gente vai indo pra casa E é isso Valeu Fala aí galerinha Então pô Fiz um steak no restaurante Fiz um steak saindo com aula Mas eu perdi o auge Então só tô fazendo Gravando isso aqui Pra falar aqui Tô indo pra casa agora Tá tudo feito aqui Amanhã a gente se fala Então até amanhã É isso É isso Fala aí galerinha Bom dia Aqui ó Chegou o dia hein galera Quarta-feira Dia do evento Levantei Vai dar 8 horas da manhã Vamos lá pegar o carro Depois disso Vou deixar como Cabelo na régua Depois disso Só tem que comprar mesa Tem que comprar gás Tem que ir pra pizzaria Tô cheio de coisa pra fazer Que é isso Acompanha Não vou falar muito Vou mais de gravar É isso Pessoal Deu ruim Eu vim aqui pegar o carro Por mais que eu tenha feito a reserva Pela minha idade Eles só Aceitam pagamento Se tiver Cartão com chip Eu não tenho Então deu ruim Não sei o que eu vou fazer Vou ver as locadoras aqui perto Mas pelo visto É procedimento padrão Pra quem tem abaixo de 25 anos Então Não sei o que eu vou fazer É isso Não sei Tem que perecer Tem um monte de coisa pra fazer Estragou tudo Estragou tudo Galera Grande mudança de De planejamento aqui ó Não consegui alugar o carro Babou Estragou Mudou meu planejamento todo O que eu consegui Então agora Eu vou comprar o que precisa O que falta Tô aqui na Leroy Merlin Vou comprar uma mesa Vou comprar uma escova Pra limpar o forno Alguns detalhes E depois disso Eu vou pra pizzaria Vou pegar o forno Vou pegar o buchão de gás Vou de Uber pra pizzaria Vou encontrar o Tomás lá E depois a gente vai aparecer Então é isso Vamos lá Tá Correria Então galerinha Deu ruim de novo Cara É uma atrás da outra Hoje Esse vídeo vai ficar como O vídeo dos erros Aí salve salve Zé Carpa na área Então galera Eu vou cortar o cabelo Aqui agora E Deu um monte de coisa errada Eu fui naquela primeira Leroy Merlin Eu não achei a mesa Aí me transferiram Pra outra Aí Esse brabo aqui Da régua É no caminho Eu falei Vou parar lá Depois eu vou comprar a mesa Esse por enquanto é isso Vou cortar aqui Daquela atualizada Depois disso Vou pra Leroy Merlin De saca vem Depois eu vou passar em casa Pegar o fono Pegar as coisas Vou pra pizzaria E é isso Acompanha um pouco do corte aí Reguado De cara cortando o cabelo Suave Reguado Esqueça Fala pessoal Aí ó 11 horas da manhã Tô agora lá na Leroy Merlin Terminei de cortar o cabelo Tomando uma pra refrescar Então vou na Leroy Merlin Vou comprar a mesa Vou comprar uma escova Pra limpar o forno E depois eu volto pra casa Pego as coisas Pego o forno E vou lá Pra pizzaria Então galerinha Tô aqui ó Na Leroy Merlin Vim comprar a mesa Pra gente poder botar o forno Poder abrir a pizza E vim comprar uma escova Pra limpar o forno também Então é isso Fiquem ligados Acompanha Aí pessoal Acabei de terminar a compra aqui Comprei um carrinho Pra pôr a massa Levar os ingredientes Essa caixinha desmontada Esse cabo de vassoura Com essa escovinha Eu vou fazer uma adaptação Vou botar isso aqui Cadê? Vou botar o cabo aqui E eu vou ter uma pra limpar o forno Essa caixinha dobrada E é isso Vamos que vamos Pô então é isso né Tipo Saiu tudo como não planejado Mas tá dando certo Vou pra casa Vou tomar um banho Separar as coisas E vamos pra psico depois Qual é assim ó 60 anos é uma experiência né Qual o melhor conselho Que você acha Que pode dar Com 60 anos de experiência Juízo Juízo É isso aí então galerinha ó Saindo de casa aqui ó Tudo aqui já separado Temos gás Temos forno Temos uma caixa aqui Com um pouco de coisa É isso Tô atrasado Aqui já vai dar 1h10 Então vou chegar lá na pizzaria 1h30 E eu tô planejando Bolear Preparar as coisas E sair por volta de 2h30 no máximo Então vamos lá que eu tô atrasado Fui Fala aí galera Tô com suma aqui Festa Festa Aí pessoal Tamo aqui ó No meio da praça da Rosico Cheio de coisa pra carregar Vamos levar pro restaurante É isso Não temos tempo Aí galerinha Vamos que vamos Bolear Vamos para a bolinha Festa na favela É isso aí ó Tamo sem tempo pra nada Vamos bolear Aqui a massa com mais sal Eu vou levar ela assim E é isso É isso Vamos que vamos Galerinha me desculpa Eu tô sem microfone Tô sem nada aqui ó Só pra vocês verem Eu bolei 3 cachos Tá aqui ó Prontinho Aqui tem a massa com mais sal Olha a diferença Essa aqui é com menos Já que sobrou Eu vou chegar Vou bolear essa Vou bolear essa Agora eu tô rolando parmesão E é isso Vamos que vamos Aí pessoal Aqui é assim né Não tá com tempo pra nada Não tô gravando nada aqui ó Cadê o gás Isso aqui que é amiga né Tamo indo Galera Tô sem tempo Olha o gás Olha o gás Ele é o gás Ela é tudo Esqueça Galerinha Carregamos o carro Todo aqui ó Eu Tchau Beli Tchau Beli Com o Totô aqui ó O maestro Aí ó o carro Pra vocês terem noção Galera Não tive tempo de nada Não teve tempo de nada Eu tive 20 minutos Eu bolei caixa Cortei mussarela Ele ficou me esperando Nos 40 Mas sem problema E é isso ó Maninho Coto Tamo partindo Tamo partindo É isso Acompanhe Aí Tomás Temos que trabalhar Pra ter um carrinho desse Isso é incrível Isso é maneiro No forno No teto Três fornos no teto Amarra no teto Tamo chegando Olha pra estrada Cortou Olha pra estrada Meu amigo Qual foi Aqui não Lá ó Lá lá Olha aqui Aí Rapaziadinho aí ó Chegando aqui agora Cortito tá aqui É isso Aí ó Final da viagem As caixas caíram Mussarela foi Pro escapamento Cortito dormiu pra caramba Isso aqui eu não sei Isso aqui é festa E aí É isso aqui É isso lá É isso aí É isso aí Isso aí Isso aí E aí galera, vocês podem ver, esse aqui é o bar, não é muito grande, eu montei Minha estação aqui ó, tem aqui ó, tem 12kg de mussarela pra cortar, tô começando a cortar aqui O forninho tá desligado ainda, só tá no lugar, então tu tá arrumando o nível aí da mesa, é muito importante pra gente E é isso, vou mostrar só o barzinho aqui pra vocês É isso meu povo, a previsão é de 80 pizzas e aí Mussarela aqui só, 12kg, ficou mais 3kg aqui, caso precise Vou bolear a massa, não tô tendo muito tempo pra gravar, tô fazendo live gerando conteúdo aí pra vocês Então tá corrido pra caramba Então, hoje tá complicado, é isso, vamos abrir em uma hora É isso, vou fazer tomate agora, vou fazer parmesão, vou fazer, vou debolhar um manjericão Cortar a berinjela em julienne e ligar o forno E é isso Aí galera, pô, aqui é um bar né, cozinha pequenininha, arrumei uma balancinha Espatulazinha, vou bolear essa massa agora Essa aqui já tava boleada desde quando eu saí, então essa aqui eu vou começar a usar agora Vou bolear isso aqui, 10 minutinhos, boleio tudo, acabou, tem a massa com mais salsa Olha a diferença, como essa tá borbulhada e olha essa como tá mais neutra Então é isso Oi Oi, tô aqui, Marina Lynch representando Olá Chef Claudio, qual é a sua experiência hoje de pop-up de pizza? Pô, primeira experiência aí né galera, tipo, tô super satisfeito Cadê, mostra aí ó Tá lotado, full house, full house Mato caixa, indo pra quinta, não para, tem mais de 10 pizzas pra sair Tamo atrasado, tamo com o forno e é isso? Ele tá assim, virou super estrela né, virou super estrela Tem aqui um fotógrafo particular, sabe, essa pizza que só o Chef Claudio faz Com bordinha crocante Quem não provou, não provou, quem provou sabe o que eu tô falando Já provei várias, tá doido filho? Ela só é bonita É Chef Claudio, eu tô esperando Pô galera, tá com uma fila de quinto Mas vocês são prioridade Claro, até porque eu tô trabalhando Ainda bem que vocês lembram disso A cada momento que vocês vivem Agora eu posso falar, muito mais bonita Porque agora eu tenho luz que muda Eu quero uma luz dessa, cadê a luz, eu potei, bota aí Caramba, sério, agora tudo pode mudar Ali meu Chef Claudio Tomás, sozinho Casa cheia Full house Mas ele tá ali trabalhando Equipe de filmagem e marketing aqui Clientes satisfeitos 15 pizzas na fila Lá dentro tá bem legal também Interferência, interferência Eu e o meu consagrado Só tenho agradecido Agradecer a nós Aí, parece os cachorros na frangueira, tá ligado? Só estamos esperando, esqueça Fala aí pessoal, então não deu tempo de gravar nada aqui pra vocês Acabei de tirar A última pizza aí pra vocês Vocês falam que isso aqui É 68 de hidratação Piso aí, douradinho pra vocês É isso aí pessoal Então vou terminar aqui, vou desligar o forno agora E acabou Esqueço Então galerinha Chegando aqui do evento agora Acabei de chegar em casa Tô morto São quase 2 horas da manhã aqui Tô todo sujo ainda Só quero gravar isso pra finalizar Esse vídeo aqui pra vocês Agradecer a todo mundo que compareceu Agradecer a Marina Que eu não pude gravar durante a noite aí pra vocês Tivemos filas aí de 15 pizzas Então Marina reportou aí Foi um vídeo legal É... Foram aí né pessoal Um pouquinho, 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 um pouquinho de pizza Foi pizza pra caraca Isso aqui vai pizza pra todo lado Teve aí ó, mais de 15 pizzas em espera Foi a noite toda Foi das 7 às 11 da noite Saímos de lá, era quase meia noite Então... Foi uma noite top Agradecer a todos que chegaram Todos que ficaram até o final Todo mundo que acompanhou esse vídeo até aqui Então é isso Me siga nas redes sociais Chefe.cloud.v Lá vai ter vídeos exclusivos dessa noite Vou botar um destaque lá Então... Usem aqui ó, comentários aqui embaixo ó Pode encher, pode dar sugestão Se gostaram da edição 1 Como é que vocês preferem o vídeo Se gostaram desse formato É isso Só tenho a agradecer Pessoas incríveis ao meu redor Vocês estão conhecendo elas aos poucos E... É isso Obrigado a todo mundo que esteve nesse vídeo Obrigado a todo mundo que está aqui até o final de novo Tchau belo